Olha, os números de abandono de animais de grande porte em Três da Aguas têm aumentado. Segundo a Prefeitura, somente nos seis primeiros meses deste ano foram resgatados 12 animais, cavalos aí, entre cavalos, até um bode. E lembrando, né, que isso é crime. Você deixar animal solto em via pública é crime e pode configurar também até maus tratos, viu? Tem muita gente que ainda tem dúvidas sobre isso, não sabe nem pra quem recorrer. O cara vê um animal solto lá, não sabe nem pra quem ligar. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio o comandante da Polícia Militar Ambiental, o Gabriel Rocha, que vai nos explicar melhor sobre essa questão. Chega pra cá, comandante. Prazer te receber novamente aqui. Já bem-vindo. Você já é de casa, né? Já tá em casa. Comandante, o pessoal que tá em casa acompanhando a gente, a Secretaria do Meio Ambiente tá realizando um trabalho de resgate desses animais. Mas vale lembrar também que se o cidadão for pego nessas condições de maus tratos, ele pode responder por isso criminalmente também, pode até ser preso, né? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade. As punições para os maus tratos, né, além da questão administrativa, onde o animal vai ser apreendido, ele pode ser imputado ali uma multa de 500 até 3 mil reais, ele também incorre no crime. E a agravante, a pena maior é quando se trata de cão e gato, que é a pena de 2 a 5 anos. Então, sendo conduzido para a delegacia, o delegado vai fazer a autuação e prisão em flagrante deste infrator, né? E quando se trata das outras espécies de animais, aí a pena vai de 3 meses a 1 ano. Então, conduzido à delegacia, o delegado vai estar a um termo circunstanciado de ocorrência. E quando um morador se depara com um animal de grande porte, por exemplo, cavalo, a gente vê muitos casos que acontecem onde cavalos estão soltos pelas ruas, né? Ele pode ligar direto para a PMA? Como é que funciona? A gente tem uma parceria muito grande, né, com a Prefeitura Municipal de Três Lagos, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Então, a maior parte dessas situações de maus tratos a animais, por exemplo, de grande porte, nós vamos em conjunto, ou se nós formos ao local e constatarmos esse fato, a gente pede o apoio da Prefeitura, né? E porque, por exemplo, a gente se depara com uma ocorrência dessa, o que a gente vai fazer com esse animal? Ele não pode ficar com aquele infrator que está maltratando esse animal. Então, a Prefeitura normalmente faz a captura e leva para um local específico aqui da cidade. Então, assim, esse apoio é muito importante para a gente. Quando se trata, por exemplo, de cachorro, a gente pede o apoio do centro de zoonose, né? Então, assim que a gente atua. Então, a pessoa pode ligar tanto para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente como para a Polícia Militar Ambiental. E é uma preocupação tanto quanto grandiosa, por quê? Porque esses animais, principalmente os animais de grande porte, que é o que nós estamos elencando aqui hoje, eles podem causar algum tipo de acidente, né? Se ocasionar ou se acontecer algum tipo de acidente assim, o dono, o proprietário, se for encontrado, ele vai responder por isso criminalmente. Tanto pelo maus-trato e tanto também quanto pelo acidente? Como é que funciona? Sim, se, por exemplo, desse acidente ocasionar uma morte, né? Aí tem que avaliar a responsabilidade penal dele até nesse homicídio. Então, é muito importante as pessoas terem essa consciência, né? De que se você tem um animal, você tem que cuidar dele da maneira adequada, né? Mantê-lo em boas condições de saúde. Se ele está doente, você tem que levar ele para um médico veterinário. Se você... Assim, é proibido aqui no município, né? Você criar animais de grande porte dentro da cidade. Então, se você amarra, por exemplo, um cavalo, né? Numa via pública aqui para pastar, você já está cometendo uma irregularidade. Se, por acaso, ele vence aquele obstáculo ali, aquela corda ali, causa um acidente, ele vai ser responsabilizado penalmente, com certeza. E é bom a gente falar isso, principalmente para aquelas pessoas que têm esses cavalos aqui na cidade de Três Lagoas, né? Porque tem muita gente que ainda não sabe, né? Que não pode, dentro do perímetro urbano aqui, ter esses animais de grande porte. E, às vezes, o cara vai lá e coloca o animal para pastar na frente da sua casa, na frente... Não pode. Isso não pode. Se ele for pego, ele vai responder por isso. É, vai responder uma infração administrativa de competência do município, né? Aí já não entra a Polícia Militar Ambiental. Mas, caracterizando os maus-trazos, que, de vez ou outra, a gente verifica isso. O animal fica o dia inteiro debaixo do sol, sem água, sem alimentação adequada. Então, incorrendo nos maus-trazos, pode ser autuado de R$ 500 até R$ 3 mil. E como é que funciona essa parceria do Poder Público com a PMA? É porque a questão ambiental, né? Ela... A Lei Complementar 140 de 2011, ela dividiu as competências em relação à questão ambiental, União, Estado e Município. Então, em vários momentos, a competência ali de fiscalizar um determinado empreendimento, ou alguma ocorrência, ela se confunde ali entre Município e Estado. É nesse momento, para evitar esses problemas, né? Até, por exemplo, a destinação do animal, é importante esse trabalho em conjunto. Então, a gente tem uma parceria muito grande com o secretário de meio ambiente, toda a sua equipe, né? E a gente, diariamente, faz esse trabalho. Por exemplo, às vezes a gente constata, verifica um possível maus-trazos, pede o apoio da médica veterinária da Prefeitura, ela vai até o nosso quartel, verifica ali o estado do animal, faz um laudo veterinário, e a gente utiliza isso para encaminhar para a delegacia, para dar mais fundamento para o delegado fazer o trabalho dele. Importante a gente falar para o pessoal que está em casa acompanhando a gente também, né? Que qualquer pessoa pode denunciar, pode ligar. De repente, a pessoa tem aí, né, está vivenciando isso aí ao lado da sua casa, tem alguém que tem esse animal de grande porte, ou qualquer outro tipo de animal também que está sendo maltratado, deve ligar imediatamente. Então, acionar primeiro quem? A Prefeitura e a Prefeitura aciona vocês se for em caso de crime. Pode ligar para a gente no nosso 6739291360, né? Ou pode ligar para a Prefeitura, pode ligar para a gente, a gente faz o acionamento da Secretaria de Meio Ambiente, né? E quem sabe, às vezes dependendo do caso, mais um detalhe, né? Às vezes um cachorro que está com sinais ali de leitimaniose, né? Aí você já entra na Secretaria Municipal de Saúde, né? Através do Centro de Zionose. Então, assim, é uma atuação em conjunto, né? É importante essa integração e a gente vai, aos poucos, né? Com esse trabalho de formiguinha, a gente vai melhorando essa questão do trato com o animal aqui na nossa cidade. E qual que é a dica, comandante, que a PMA passa para o pessoal que está em casa acompanhando a gente? Principalmente para não se enquadrar nesses casos de maus tratos. Porque às vezes a pessoa está ali, ela se enquadra nos casos de maus tratos e ela nem sabe que ela está praticando maus tratos com o animal, né? Ah, eu tenho meu cavalo aqui, mas meu cavalo está sem pasto ali. Isso já se enquadra em casos de maus tratos, que o animal não tem o que comer, né? Nesse caso, qual que é a dica que a PMA passa, principalmente para o pessoal do Sítio Chácaras e Fazendas aqui, que tem os seus cavalos, os seus animais de grande porte, para que não venha a responder por esse crime. Uma infração de maus tratos que é comum no nosso serviço, agora nesse período de estiagem, é aquele proprietário rural que tem várias cabeças de gado, né? Aí não tem água suficiente para aquele animal, não tem pasto suficiente. Aí a gente vai até o local e constata ali, às vezes, dezenas de cabeças de gado, gado magro, alguns já caídos ao chão ali, como é que eu posso dizer? Em estado crítico ali, flagrante ali, agonizando. E aí, então, a pessoa tem que fazer essa gestão correta desse bem dele. Então, assim, a gente faz várias autuações, inclusive, como a autuação é por unidade, né? Por indivíduo, né? De gado, por exemplo. Então, essa infração pode chegar a um valor bem alto, por exemplo. Se você constatou ali 100 indivíduos com maus tratos. Se você aplicar uma multa ali de 500 por indivíduo, então dá um valor bem grande. Então, assim, essas são as dicas, as principais, né? A questão da alimentação, da água, da vacinação. A gente não costuma entrar muito nesse viés, mas o animal está doente. E o proprietário não toma nenhuma providência, pode incorrer nos maus tratos. E outra coisa, tem uma lei estadual aqui no nosso estado, para quem tiver curiosidade, é a 5673, ela define o que é maus tratos. E você abandonar qualquer tipo de animal, independente em que condição ele se encontre, já caracteriza os maus tratos. Então, você deixou um animal vagando aí, você abandonou ele. Por exemplo, isso acontece muito com um cachorro, né? Abandonou um cachorro, independente do estado que ele se encontre, se a gente constatar ali, flagrar aquilo, é maus tratos. E conseguir identificar, aí o proprietário vai ter que responder por isso. Vai responder, e quando é cachorro e gato, a pena é grave. A pessoa vai ser considerada para a delegacia e vai ficar presa lá. Só vai sair na audiência de custódia, mediante pagamento de fiança. Complicado. Então, você tem aí o seu animalzinho. É aquele tal negócio, né, comandante? Você tem que ter a certeza que você vai ter o animal, que você vai ter condições de cuidar, de tratar daquele animal. Não adianta você ter o animalzinho. Ai, que bonitinho, achei legal, achei bonitinho. Ah, vou levar. Mas chega lá, não trata do cachorro, não trata do cavalo, não dá as condições mínimas para que o cavalo possa se desenvolver no ambiente, no habitat onde ele está. E aí, acaba que ir infracionando a lei e tem que responder por isso. Com certeza. E já tocando nesse assunto, né, por exemplo, o poder público não tem essa obrigação de, por exemplo, ah, eu tenho um cachorro, né, aí eu quero me desfazer dele. O poder público não tem essa obrigação de ficar com esse animal. Então, a pessoa tem que procurar alguém, né, se ela não tem condições de cuidar, né, desse cavalo, desse burro, dessa mula, faz a doação para quem de direito vende esse animal ou doa para alguém que possa, né, dar o tratamento adequado. Vamos falar de novo, comandante, pessoal que está em casa acompanhando a gente, o telefone da PMA, Polícia Militar Ambiental, aqui de Três Lagos, para que o pessoal possa, então, realizar a sua denúncia e possa formalizar isso. Qual que é o telefone, endereço? É o 67-39-29-1360, 67-39-29-1360. Inclusive, tem uma conta de WhatsApp também. Ah, tem um WhatsApp. Vinculado esse número, então, a pessoa pode ligar para a gente, fazer uma denúncia anônima, pode enviar foto, vídeo, localização. Olha que bacana. Que facilita muito o nosso trabalho. E também o nosso endereço lá na Vila Piloto, né, Rua Taufique Farran, 345, Vila Piloto, fica próximo à Arena Mix. Tá certo, então, você que tem aí a sua denúncia, né, você que, de repente, ah, eu quero denunciar, mas eu tenho medo, que, de repente, posso sofrer represália. Não, não vai sofrer represália, porque você vai denunciar, você vai mandar a sua foto, vai mandar aí a sua denúncia e a sua... você vai ser mantido no maior sigilo, né, sua identidade será mantida no maior sigilo possível, até para ajudar, para que a PMA vá até o local e constate que realmente há essa denúncia, que essa denúncia realmente, ela é efetiva e ela existe, né? Sim, e a gente conta muito com a contribuição das pessoas, né, sem os cidadãos a gente não consegue fazer um trabalho acontento porque a Polícia Militar não consegue estar em todos os locais, então é muito importante essa participação e quem fizer essa denúncia pode ficar tranquilo que a gente vai preservar a identidade, né, a pessoa falando, não, quero fazer uma denúncia anônima, vai ser preservada a sua identidade. Tá certo, comandante, quero agradecer você, obrigado por você ter vindo aqui. Você sabe que você já é de casa, né, aqui você já tem contrato VIP, tá, venha sempre quando puder para trazer as novidades, a atuação da PMA aqui na nossa região, se é sempre bem-vindo aqui você e toda a corporação da PMA. Opa, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Tamo junto, muito obrigado. Volte sempre aí, tá? Valeu.